Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a TV Portal Mix e a Terra do Sol FM passam a apresentar o programa na rota das eleições. O oferecimento, Comac, Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato, Nearte Bolos e Tortas, Academia Espaço Corpos, Casa do Sol, Fisio e Pilates, Frigorífico Coaraci, Tauertec, Maqui Peças, Fortiori, Nevasson, BF Coinonia, Plano Pax Coaraci e Portal Mix Banda Larga. Mais de 5 mil cidades. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o país. Quase meio milhão de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital. Das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br Boa tarde, Cuaraci. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM. Você que está ligado na TV Portal Mix, nós estamos iniciando o programa na rota das eleições dessa quarta-feira, dia 29 de agosto. Tivemos um pequeno atraso aí no começo do programa, devido a alguns ajustes técnicos que nós ainda estamos realizando no nosso link com a rádio Terra do Sol FM. Mas hoje nós estamos recebendo, conforme sorteio, o candidato a vice-prefeito na coligação A Mudança Não Pode Parar, Sérgio Fraif, que é candidato a vice, juntamente com a prefeita Josefina, que é candidata à reeleição. Nesse programa de hoje, igual aos demais, nós teremos 40 minutos para o tempo do posicionamento do candidato e teremos alguns outros momentos no programa, onde, por sinal, hoje nós vamos trazer algumas informações inéditas aqui sobre a reunião acontecida ontem no fórum entre os cinco candidatos, a promotoria, o juiz de direito e também com a participação da imprensa. E também iremos apresentar aqui o resultado do sorteio para os comícios que, a partir do dia 5 de setembro, seguem nova regulamentação. Então é importante que você ouça a entrevista com o candidato e, ao final, aguarde para que a gente possa estar nos momentos finais do programa, fazendo, levando essas informações até vocês. Conosco aqui, Pablo Nascimento, apresentador do Revista da Cidade, também Joabes Oliveira, apresentador do Terra do Sol Notícias. Nós vamos iniciar a entrevista com o candidato Sérgio, dando o nosso boa tarde. E a primeira pergunta do primeiro bloco é por que se candidatar a vice-prefeito de Quaraci e, justamente, sendo vice, no caso, continuando vice, de Josefina Castro? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Portal Mix. Boa tarde, 104.9. Boa tarde, nossos amigos que estão em casa ouvindo essa nossa entrevista. e todo político, nós sabemos, que não faz parte sozinho de uma política. Ele tem um grupo. E esse grupo, geralmente, tem várias ideias e essas ideias são divididas em bom senso. E esse bom senso político tem que ser respeitado, tem que ser julgado. E todo esse processo que nós fizemos, juntamente com a prefeita Josefina, é dentro de um respeito mútuo, é dentro de um trabalho constante e de um trabalho, que diga-se de passagem. Nós observamos o perfil de cada candidato. E cada candidato que já se passou e que vão passar ainda, nós observamos o seu perfil. E eu, como trabalhei quatro anos, hoje, três anos e oito meses, com a prefeita Josefina, eu tenho a certeza que o perfil da candidata Josefina é o perfil que todo mundo queria ser um vice-prefeito, porque é um perfil dentro da moralidade, dentro dos pagamentos em dias, enfim, dentro de o que a mudança que o povo quer foi concretizada em 2008 e, com certeza, a mudança não pode parar em 2012, que o povo sabe escolher o que é melhor para a Coracirina. Sérgio Fraife, segunda pergunta. Qual a sua trajetória na política de Coracirina até chegar aqui? Bem, essa, em 1988, começamos a minha carreira política com a coincidência com a candidatura do meu pai, Hélio Fraife, a prefeito de Coracirina. E, naquele momento, nós perdemos a eleição, mas não perdemos a vontade de trabalhar, não perdemos a vontade de ajudar e não perdemos o que a gente tem de melhor na política, que é a maneira e a vontade de servir. E essa vontade veio também em 92, que me convidaram para ser candidato a vereador, participei desse pleito de 1992, tive uma votação expressiva, mas não tivemos coligação, por esse motivo fiquei fora. Também, em 96, participei como coordenador da campanha política, em 2000 também, da mesma forma, sempre participando, nunca perdi uma eleição política em Coraci, em matéria de trabalho, sempre tive presente, às vezes não como candidato, mas como coordenador, ajudando os grupos, e em 2008 tive a alegria que Deus permitiu que nós tivéssemos o sucesso, e em 2012 estou na mesma chapa com Josefina Castro, porque eu acho que é o melhor para Coraci, e tenho a certeza. Tá, e o candidato Sérgio, cumprindo este primeiro bloco, nós vamos a um breve comercial, daqui a pouco a gente continua, vamos dar um time no tempo, já já a gente prossegue aí, com o Na Rota das Eleições. Quer ficar por dentro do que acontece nas eleições 2012? Então acompanhe a cobertura oficial da TV Portal Mix e da Terra do Sol FM, Entrevistas, fotos, vídeos, e o esperado debate no dia 25 de setembro. Eleições 2012, é no Portal Mix e da Terra do Sol FM. Bom, estamos de volta com o Na Rota das Eleições, hoje, recebendo o candidato Sérgio Freif. Parece que nós temos um problema técnico aqui com a rádio. Vamos aguardar um momento. o programa ao vivo é assim mesmo. Vamos lá então. Sérgio Freif, agora o segundo bloco, nós vamos com as perguntas temáticas, começando aí com o Pablo Nascimento. A vice-candidato a vice-prefeito Sérgio Freif, o tema agora é sobre política. Como o candidato Sérgio Freif define democracia? A democracia nós sabemos que foi um processo que tivemos anteriormente à ditadura e todo esse processo até chegar à democracia é o poder do povo, a democracia em si falando. Mas eu vejo a democracia mais como a visão de estar frente a frente com o eleitorado, estar de frente a frente com as pessoas, porque democracia é tudo aquilo que você faz. Você quando assume um governo, como esse governo da cidadania, eu gosto de relembrar, é todo esse processo. Nós respeitamos as opiniões, nós sentamos com a prefeita Josefina, fizemos várias reuniões, discutimos, então o governo participativo, isso é democracia. Quando a gente respeita uma criança, quando construímos ou reformamos cinco creches, nós estamos mostrando que temos respeito e temos democracia. Quando nós partimos para os jovens, através do aprimoramento do pró-jovem, que nós vimos fazendo há três anos e oito meses, que nada mais é do que o respeito ao cidadão, nós sabemos que isso é democracia. E toda essa sequência, na maior idade, que nós chamamos de idoso, nós sentimos a necessidade, através do CRAS, de trabalhar, de interagir, e isso no governo da cidadania foi feito, isso foi respeitado. E, além disso tudo, nós sabemos que os nossos adolescentes e estudantes tiveram a oportunidade de participar dos nossos estágios do CEE, tivemos a oportunidade também do monitoramento no Mais Educação, enfim, para mim, democracia é toda essa parte que envolve o povo, é a parte de preocupação com o homem do campo, quando nós tivemos com a luz para todos, é toda essa preocupação que o governo federal tem com o universitário, através do FIES, através do ProUni e do Enem, então é toda essa preocupação de inserir o povo na participação política do político, porque não é só ver, nem definir palavras, e sim, tornar realidade, e botar o governo mais próximo do povo, que é isso que o governo da cidadania vem fazendo, e mostrando, e o povo está consciente do que é o governo da cidadania, comparando com governos passados, a gente mostra que está dando um banho de democracia. Pergunta na área de gestão. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, a Pablo Nascimento, boa tarde ao candidato Sérgio Fraif, nosso boa tarde à comunidade de Paracense, nos acompanhando através da 104,9, e também aí do Portal Mix. Bom, nós seguimos aqui a segunda, a seguinte ordem, pergunta na parte aí correspondente à gestão, onde são várias as secretarias que compõem o município, são vários aspectos também que são direcionados. Das seguintes áreas, na visão do candidato Sérgio Fraif, qual mais importante para o desenvolvimento de um município, na sua opinião? Na minha opinião, as três estão interligadas, porque nós sabemos que uma tem uma dependência com a outra, mas a importância que nós observamos, que cada município, e que a educação está em princípio, em primeiro lugar, na minha opinião, porque a educação é base para a formação da família, a educação é a formação e base para o indivíduo que se participe ativamente, tanto politicamente, como economicamente, como na parte comercial, ele trabalha e envolve toda a parte que nós procuramos entender, entender, porque uma educação, como nós saímos de 1.9 para 3.4 do IDEB, isso mostra que o Coraci vem avançando, que isso é uma preocupação do governo da cidadania, e quando você tem, como diz Cristóvão, quando ele dizia que a educação é a base de tudo, com certeza, quando você tem uma educação melhor, você tem um entendimento melhor entre as pessoas, evita conflitos, tem uma segurança melhor, pessoas mais capacitadas, tem uma saúde melhor, porque se forma médico, se forma estudante, que mostra que terá o cuidado de fazer uma educação de qualidade, que isso é o mais importante para cada cidade, para cada município, em Coraci não poderia ser diferente. Bem, candidato, agora a pergunta sobre futuro. Se por acaso a sua prefeita, no meio do governo, tiver um problema de saúde, tiver que se afastar do mandato, ou for afastada do cargo por algum outro motivo, como você se comportaria? Eu me comportaria da mesma forma que eu venho me comportando, sem vaidades, sem se preocupar com o que os outros falam, com o que alguém venha me incentivar a fazer, porque eu tenho um grupo, tenho responsabilidade com o grupo, eu tenho um grupo que, junto com a Josefina, chegamos onde chegamos, eu não cheguei sozinho, Josefina não chegou sozinho, o grupo não chegou sozinho, então temos que trabalhar dentro dessa harmonia, porque um trabalho que nós fazemos em conjunto, mostra que a realidade das coisas só aparece quando você tem respeito ao próximo, esse respeito a Josefina tem comigo, eu tenho para com ela, e isso é que mostra, e a força do nosso governo, esse governo, muitas pessoas apostaram um desentendimento, mas eu e Josefina sabemos que isso não acontecerá, porque nós temos a mesma convicção que o melhor para agora ser a Josefina e o Sérgio Fraif. Muito bem, agora o tema é governabilidade, na visão do candidato Sérgio Fraif, como deve ser a relação entre os poderes executivo e legislativo? Nós sabemos que são dois poderes independentes, um para legislar, outro para executar na parte de gestão, mas também sabemos que devemos ter a harmonia, a harmonia é esta que os nossos vereadores da situação vêm demonstrando, e dizer a vocês, aqui fazer o agradecimento em público, também aos vereadores de oposição, porque fizeram um trabalho dentro da ética, dentro da moralidade, e nós sabemos que crítica existe, nós sabemos que críticas é para mostrar onde está o defeito, aceitamos as críticas construtíveis, é lógico, que crítica que venha a denigrar a imagem, aí não seria aceita, mas isso nunca houve, houve esse respeito mútuo, e esse agradecimento eu tenho que fazer em público, porque todos os novos vereadores trabalharam dentro da decência e do respeito ao governo executivo, e aqui fica nosso agradecimento e dizer a vocês que a próxima Câmara continue assim, trabalhando para o povo, porque o povo merece o respeito dos dois poderes. Pergunta na área de plano de governo, é claro que cada partido ou colegação em si tem a sua plataforma de governo, tem seus projetos, destaque um ponto do plano do governo, do seu grupo político, e defenda a sua escolha. No plano de governo nós temos várias etapas, mas para mim a que mais foi o carro-chefe do nosso plano de governo e está sendo até agora, para mim é o pagamento das dívidas, que quando a gente paga e respeita o cidadão que trabalha, que tem o seu direito adquirido pela legislação, isso realmente nos gratifica e mostra a responsabilidade que o poder público tem que ter com quem trabalha. E dentro desse limite nós sabemos que toda essa parte de pagamento de dívida vai gerar investimento, vai gerar trabalho, vai gerar uma CND que é a certidão negativa de débito, que nos deu a oportunidade de fazer a pavimentação, o cassetamento, como melhor chamando, do Jóia da Almada e todo o trabalho que o Josefina vem fazendo, a quadra que nós estamos botando no alto do hospital. Enfim, todos os benefícios que estão vindo para a Coraci vem porque está se pagando em dia, vem porque respeita o cidadão do idoso de se aposentar com o INSS que antes não fora feito. Isso tudo é uma questão, hoje mesmo eu sou exemplo vivo, a cooperativa de leite existe em Coraci porque nós temos a CND, existe em Coraci porque o governo federal, o governo estadual sabe que pode investir no governo de Coraci municipal porque nós temos responsabilidade com tudo que fazemos e isso vem demonstrando a prefeita Josefina durante a sua trajetória juntamente com o seu vice. Candidato, na sua opinião qual é o maior defeito e qual é o maior acerto da atual gestão municipal? Essa palavra defeito na colocação eu digo eu uso mais assim no meu entendimento dificuldade essas dificuldades são muitas nós sabemos todo governo tem dificuldades mas essas dificuldades se agravaram mais todo mundo sabe quando você tem um orçamento na sua casa e você diz pega, retira um dinheiro para pagar o que não é do seu orçamento isso realmente causa dificuldade nós tivemos para mim a maior dificuldade foi a retirada de 125 mil reais todo mês que deixaria que deixou de colocar casas populares em Coraci que deixou de fazer investimento em contratação de médicos que deixou de comprar mais remédio que deixou de construir para o povo de Coraci foi essa retirada de 125 mil reais para pagar débitos como Coelba como INSS como precatórios essa parte toda de pagamentos para mim era a dificuldade maior para mim no nosso governo foi essa porque se tivéssemos esse dinheiro as dificuldades seriam bem menores e o ponto forte como eu venho dizendo é responsabilidade social eu venho dizendo isso nos comícios eu venho dizendo isso quando a gente fala responsabilidade social eu não falo só a parte de assistência social não nós falamos no conjunto no conjunto da cultura se preocupamos em adquirir o cinema na assistência social como eu citei anteriormente o respeito a criança com aulas de balé com aulas de karatê como a gente ouviu no programa um pouquinho antes da gente chegar aqui então todo esse processo de atender o povo bem de olhar frente a frente com o povo e dizer hoje eu posso resolver amanhã eu não posso então isso é que caracteriza o nosso ponto forte é dizer quando pode e quando não pode para ter um senso de responsabilidade e governabilidade no município e isso o governo da cidadania vem fazendo com muita propriedade hoje vai ser bom que nós vamos ter 20 minutos para as perguntas de tema livre o candidato respondeu dentro do tempo suas perguntas nós vamos ao oferecimento do programa na rota das eleições e daqui a pouquinho a gente retorna com o programa na rota das eleições eleições 2012 no portal mix na terra do sol fm oferecimento frigorífico coaraci higiene e qualidade em primeiro lugar portiori confecções o mundo da moda acontece aqui plano pax coaraci a segurança que você precisa tower tech agora credenciada e tal tech comac uma grande razão para construir maqui peças compre também no cartão bnds em 48 vezes escola sagrada família porque educação é sagrada fisio pilates fisioterapia pilates rpg estética gráfica mais demais cores a sua imaginação que nós cuidamos da impressão colégio monteiro lobato o projeto de uma vida inteira começa aqui academia espaço corpos espaço exclusivo ao público feminino nearte bolos e tortas tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz casa do sol materiais para construção construindo seu sonho bife economia aniversários casamentos e recepções niva som fazendo a sua festa portal mix banda larga planos de um mega a partir de 49 e 90 bem estamos de volta com na rota das eleições quase que eu falo revista da cidade é o costume falei no instante agora eu falei muito bem nós vamos então agora a última pergunta das perguntas especificadas anteriormente para os candidatos lembrando que essas perguntas são iguais para todos os candidatos a vice-prefeito logo após a resposta dessa pergunta nós teremos o restante do tempo para perguntas de temas livres aqui candidato dizem por aí por aqui por aí que vice não mandem nada às vezes até que não significa nada como você observa esse comentário estando justamente exercendo e disputando o cargo de vice posso responder até com muita propriedade que eu já estou indo para a terceira candidatura a vice e eu acho que dos cinco eu acho que eu tenho a certeza que eu sou mais experiente nessa área eu estava até comentando com Marcos Pinto quando encontrei com ele ontem a respeito disso eu disse Marcos não é fácil participar de eleições agora ser três vezes candidato a candidata a vice-prefeita é realmente uma coisa inédita aqui em Coraci ele até me comentou isso e para eu voltar ao assunto da sua pergunta eu acho que é bem relevante como eu ouvi muitas vezes às vezes as pessoas usam palavras fantasiosas às vezes usam palavras bonitas e como tempo você me disse que o tempo vai sobrar justamente por isso que eu tenho sou muito direto nas minhas respostas sou muito direto na minha vida pessoal na minha vida política e o que eu mais observei na minha trajetória política foi o respeito que nós temos um com o outro isso pode ser demonstrado que a partir do momento que ganhamos a eleição eu nunca esqueço que eu fui convidado a participar de uma reunião para a gente decidir as diretrizes de como iríamos fazer a linha de frente do governo eu nunca esqueço quando o José Fina pegou uma página em branco e me perguntou Sérgio eu queria de você que você me dissesse aqui como você indicaria quem você indicaria nesse processo político que nós vamos ter a partir de janeiro e eu vim preencher assinei e daquele momento eu ouvi e tive a certeza da palavra da prefeita que não seria um vice só como você falou isso só para ser vice porque não é fácil para quem está começando agora achar que vai ser vice que vai coordenar que vai mandar mas naquele momento eu vi que era um governo participativo naquele momento eu vi que começamos a fazer reuniões e isso depende Rodrigo dessa situação do vice depende muito do gestor de quem ganhou a eleição do prefeito da prefeita e no nosso caso da prefeita José Sapina teve esse cuidado de me chamar em janeiro e me incumbir de participar junto ao secretário de agricultura Venâncio Leal juntamente com Soares Neto juntamente com toda a equipe da agricultura Juleide Albertan me botou para participar na secretaria de agricultura que fosse buscar algo para a secretaria da agricultura e naquele momento fizemos inúmeras viagens com Soares Neto e toda essa equipe que eu falei e nós lutamos pelo PAA que veio para Coraci já tinha vindo já com Soares Neto uma primeira vez mas nós conseguimos outras vezes temos também a fábrica que a usina de leite que aqui é um dos exemplos que foi um trabalho realizado pelo vice-prefeito nas suas viagens juntamente com toda essa sua equipe mas lembrando lembrando que tinha um respeito lembrando que tinha a carta branca pela prefeita Josefina a carta em branco de ir resolver junto ao governo do estado nós fizemos isso participamos também juntamente com o governo estadual da parte de distribuição de mudas participando também em várias etapas não foi uma vez só distribuição de semente de alevinos enfim nesse processo todo da agricultura eu sempre estive presente e sempre tive o apoio da prefeita Josefina sempre tive o apoio de todos os que participaram desse processo dos funcionários melhor dizendo e dizer a você que participamos hoje estamos participando do PNAE juntamente com os agricultores familiares respeitando o homem do campo que nunca teve uma agricultura tão forte como no governo de Josefina aliás melhor dizendo nunca teve agricultura a agricultura está sendo realizada agora no município de Quaraci temos o que podemos observar eu nunca esqueço no dia que eu estive com o Josefina que nós fomos buscar João Leão e Ronaldo Carleto deputado estadual que nós tivemos o prazer de apoiá-lo o Quaraci teve esse prazer e deu uma votação expressiva nós tivemos lá no gabinete e João Leão na época era secretário da infraestrutura e ele sentado comigo Josefina Ronaldo Carleto e toda a equipe fez uma promessa em relação a luz para todos e essa luz para todos foi prometida naquele dia eu nunca esqueço que quando ele falou assim Josefina prefeita preciso da sua presença lá em Salvador para que a gente faça é é essa essa coloque isso no papel e que a gente venha a desenvolver conversar com o doutor Silvano que é o responsável pela pasta para que a gente comece ver quando é que a gente pode iniciar esse processo eu me lembro bem que ela disse Sérgio vá no meu lugar vá no meu lugar porque você começou isso Ronaldo Carleta é do PP João Leão é do PP então você sabe que quando eu não posso ir eu sempre eu tenho várias várias convites vários convites em minha casa assinado pela prefeita me delegando para as reuniões me delegando para eventos e um evento bem notório aqui em Clarassi foi a audiência do Porto Sul eu tive o prazer de representá-la e de representar o povo de Clarassi então nessa parte que envolveu todo o grupo eu sempre tive essa decência de saber qual é o meu lugar porque o vice também tem que saber o que pode e o que não pode se ele quer mandar mais do que o prefeito é melhor ele se candidatar à prefeitura porque cada um tem o seu limite cada um tem as suas vontades sabemos que as mãos tem cinco dedos eles são irmãos mas não são iguais então cada um tem suas diferenças mas diferença que tem que ser respeitada eu estou dizendo isso porque a experiência que me colocou que Deus me colocou foi de bastante gratificante para ter a humildade de dizer a vocês que meu papel de vice-prefeito foi representado e foi feito com dedicação e respeito ao próximo e com autorização da prefeita isso é que é o mais importante dizer que depende muito do que às vezes o vice não faz nada porque às vezes o prefeito não quer que ele faça e isso a prefeita não tem vaidade isso mostrou quando me delegou além da agricultura ainda tem mais coisa ela também me delegou eu me lembro bem quando o Ronaldo Carleto ligou para a gente eu fui com ela no gabinete a gente sempre viaja junto e ela me disse Ronaldo Carleto disse temos a iluminação pública a iluminação pública da entrada da cidade e nesse momento começamos todo esse processo de projeto naquele momento o José Fina mostrou o interesse e disse que precisaria a entrada de Claracim tivemos algumas divergências lá na hora depois do projeto pronto muita gente chegou para mim o José Fina disse por que não fez um lado só para chegar até o posto e nós como já tinha feito o projeto que Ronaldo Carleto quando chamou José Fina estava presente e eu e nós aceitamos eu tive umas três viagens ou quatro para realizar essa formatação desse projeto e graças a Deus foi feito e estamos aí à prova que o governo de Ronaldo Carleto é PP o governo de Ronaldo Carleto é da base aliada o governo de Ronaldo Carleto do PP é o mesmo de Sérgio Freif do PP e é o mesmo de José Fina Castro e nós mostramos esse aliamento na nossa formação naquele momento de deputado porque às vezes porque é vice-prefeito ou vereador às vezes tem uma divergência um fica com um deputado e o outro fica com o outro e eu me lembro muito bem disso também nós sentamos eu e José Fina sozinhos na casa dela ela falou Sérgio vamos organizar aqui a melhor forma possível para a gente interagir aí que sentamos e fizemos esse acordo é do estadual do PP como nós apoiamos juntos e o federal do PT que apoiamos juntos que Geraldo Simões tem um papel muito importante em Coraci com as obras que desempenhou aqui em Coraci com João Adalmada e mais um milhão foi um milhão e sete na Joia e tem mais de um milhão de novo para acertamento das ruas e dizer também a importância da sinalização em Coraci isso também foi um processo feito pela organização da prefeita juntamente com o vice-prefeito e dentro da responsabilidade de Ronaldo Carleto também porque o que é que nós fizemos a prefeita sempre conseguiu diferenciar de Sérgio já que é Ronaldo o PP que está organizando isso você que está com mais tempo lógico muitos afazeres aqui você me faz esse favor de ir acompanhar todo esse processo e de antemão é bom lembrar que toda essa afinidade de distribuição de atividades isso é colocado também que ela eu tenho a consciência do que ela me passa a responsabilidade que ela tem para comigo também porque isso é importante que nós não fomos candidato a prefeito e vice somente para juntar e participar de um pleito eleitoral não foi uma coisa estudada foi uma coisa durante muito tempo organizada pelo grupo pelo grupo e isso é o que é importante é o grupo não se mostrar o grupo mostrar que não tem vaidades que tem um senso comum que é um senso do povo de decidir o que é melhor para Coraci e nós tivemos essa hombridade porque todo esse processo não pode parar Coraci não pode parar porque nós sabemos quando você está movimentando quando você liga um carro e está funcionando bem tem que continuar funcionando bem porque isso é que é importante na vida do Coraciense é o respeito a continuidade e nós sabemos que a cada um que participa de cada grupo tem as suas pretensões e lógico todo mundo tem pretensões futuras mas eu respeito duas coisas em minha vida eu respeito que a fruta só amadurece no tempo e foi de grande valia esse tempo que eu passei como vice-prefeito irei passar de novo porque eu tenho certeza que o povo vai consagrar a Josefina a prefeita porque o trabalho foi realizado está sendo realizado e continuará sendo realizado e a minha maior preocupação é mostrar cada vez mais precisamos de mais quatro anos precisamos de mais tempo porque sabemos que você pegar uma prefeitura como nós pegamos e conseguir organizar demora e esse tempo para organizar não demorou muito não foi feito juntamente com a organização da prefeita em débitos atrasados e a gestão dela não parou não foi só pagando débito não nós continuamos trabalhando e trazendo trazendo obras para Coracir trazendo uma saúde melhor uma qualidade de educação melhor como eu citei de 1,9 para 3,4 acima da média quase 70% então todo esse envolvimento entre o prefeito e o vice tem que ser feito desde o primeiro dia e isso foi com responsabilidade isso foi com dedicação nós sabemos que tudo na vida tem seu tempo e o tempo de cada um como eu digo a cada um de vocês que você está ansioso para me fazer pergunta que eu já estou vendo e eu estou bem preparado porque a coisa que eu sempre tive na vida foi ensinamento de ir me preparar apesar das perguntas adversas que virão o candidato a gente fica com a língua coçando algumas perguntas nós temos 10 minutos vamos a uma pergunta de cada o candidato se atenha a dois dois minutos para responder cada pergunta agora Joabes ok veja bem verificando a sua ascendência observa-se que nessa árvore genealógica já teve alguém da sua família que tentou também administrar a prefeitura de Guaraci é o caso justamente do seu pai até tentou e não deu certo e certamente alguns pais se sentem realizados através de um sonho que ele não conseguiu para si próprio mas que certamente seu filho conseguiu é a realização daquele sonho é como se fosse do pai se fala aqui a princípio que a fruta só dá no tempo é preciso que ela madureça na condição de vice que é hoje na condição de candidato a vice mais uma vez que é hoje o candidato Sérgio Freire ainda alimenta a ideia de um dia administrar a Guaraci como prefeito com certeza todo político tem essa ideia todo político ainda mais um político que vem de uma trajetória de muitos anos todo político tem esse sonho se um candidato a vereador ou a vice-prefeito ou a prefeita falar que não tem um sonho de ser candidato a prefeito é muito é muito difícil falar isso porque todo político tem esse sonho é lógico que quando eu falo a fruta só madurece no tempo porque eu fui aprendendo com esses anos de política a gente vai aprendendo e com o tempo eu tenho a certeza Joabes que o tempo é o melhor ensinamento que nós temos hoje estou bem preparado para assumir a minha vice-candidatura mais uma vez estou preparado às vezes muitas pessoas não estão preparadas para essa ascendência mas eu estou e tenho a certeza que no momento oportuno que o grupo quiser porque eu não tenho vaidade política sozinho eu tenho o respeito ao grupo eu tenho a dedicação ao grupo e eu tenho a certeza que quando a gente almeja alguma coisa a gente almeja com o grupo porque foi o grupo que me colocou aqui eu hoje sou vice-prefeito porque o grupo e o povo o povo o meu nome foi colocado pelo grupo e o povo decidiu o meu nome e o de Jardifina então nós colocamos nosso nome mais uma vez e como ele disse eu tenho certeza que esse tempo chegará e eu responderei como os meus ensinamentos nesses quatro anos e com certeza teremos mais quatro Pablo com o candidato Sérgio Fraif a colocação é a seguinte caso Josefina reeleita você sendo o vice-prefeito mais uma vez Josefina lhe convocando para uma avaliação sua do que deve ser feito de imediato nos seis primeiros meses do próximo mandato qual a sua opinião o que você opinaria para que a prefeita Josefina fizesse até mesmo que não deu para se concluir com certeza temos isso aí é muito aberto Pablo porque temos bairros que começamos a fazer um atendimento fazer obras e nós precisamos fortalecer mas por exemplo Maria Gabriela nós fizemos a praça ali precisamos fazer uma parte de duas ruas que a gente fez o esgoto essa parte de infraestrutura é a mais precária que nós temos porque vem de muito tempo então eu acho que a parte do sistema de esgoto é a nossa maior preocupação porque como eu disse na audiência pública nós precisamos salvar nosso rio Almada isso é um problema ambiental isso é um problema mundial melhor dizendo e eu me lembro bem que o responsável pelo governo teve aqui o representante melhor dizendo ele deixou um cartãozinho nós já tivemos com ele ele pediu para que a gente voltasse depois ele estava viajando que eu tive a Salvador ontem ele estava viajando e eu tenho a certeza que a minha maior preocupação hoje é com a saúde também com a saúde com a educação enfim com toda essa parte que não conseguimos realizar porque ninguém consegue realizar nem fazer tudo que você quer porque eu tenho certeza que o sonho de Josefina o sonho meu e o sonho do governo do governo é realizar todas as obras necessárias para que o seu bairro a sua cidade hoje mesmo essa semana nós estamos no Bela Vista fazendo duas ruas iremos fazer a terceira nós sabemos que estamos em débito que podemos fazer mais mas isso é como eu disse os 125 mil se eu tivesse na mão hoje estava o Bela Vista feito o cassetamento teríamos casas populares enfim não vou enumerar bairro nem citar bairro porque nós sabemos que todos os bairros de Coraci precisam do carinho do político e o respeito dentro dos seis meses iremos ver as prioridades porque não podemos fazer tudo então temos que escolher prioridades e essas prioridades serão feitas com o conjunto entre a prefeita e toda a sua equipe que já vem participando desse processo de integração na parte de estrutura física e também na parte social candidato nós sabemos que o período eleitoral é um período onde os ânimos às vezes se acirram os grupos às vezes os grupos políticos principalmente com o Aracique nós temos cinco candidatos às vezes é difícil controlar a multidão no último sábado nós tivemos um pequeno problema na ponte principal aonde houve um choque de passeatas entre a passeata do candidato Jados e a passeata do seu grupo político como você observa essas situações de impasse nesse período eleitoral esses encontros essas discussões esses ânimos acirrados às vezes de alguns militantes o que eu fico mais preocupado é que nós somos pais de família mãe de família somos avós somos tio somos primo às vezes somos o esteio da família e aquele incidente nós sabemos que antes daquele incidente foi feito um acordo e esse acordo foi feito novamente que você vai passar aqui que eu peço que todos esperem para ouvir o que foi acordado entre a polícia militar que naquele momento eu quero agradecer o trabalho dele apesar de ter como disse o capitão o efetivo estava pouco que para segurar a multidão foi realmente foi muito difícil e quem estava presente viu Sérgio tentando segurar mas não tinha condições de tentar separar mas o que eu tenho a dizer a você que está me ouvindo hoje é que pense bem não precisa violência cada um tem sua escolha vamos respeitar o direito de escolha de cada um cada um tem direito de votar em quem quiser eu vi uma cena que uma mulher entrou dentro do carro e tirou a bandeira da mão de uma criança tem horas que é incontrolável como é que não respeita uma criança segurando a bandeira a criança nem vota então nós temos que ter esse cuidado esse cuidado quando eu falo é de todos os lados são cinco candidatos aí o candidato tem que tomar essa frente juntamente com os órgãos competentes e é o que está sendo feito nós estamos fazendo nós estamos acordando e esse acordo não pode ser quebrado esse acordo tem que ser pela coordenação tem que estar dentro do que foi estabelecido como você participou de vários acordos que você vai até citar como eu citei anteriormente mas eu acho na minha opinião que não vale a pena a política passa os amigos ficam e o respeito ao cidadão e a integridade física é o que é mais importante para você que está me ouvindo bom o candidato tem agora seus dois minutos para suas considerações finais eu quero agradecer essa oportunidade Rodrigo a você portal mix quero agradecer a Joabes quero agradecer a Pablo Nascimento quero agradecer a todos que estão aí fora me ouvindo quero agradecer a todos os internautas quero agradecer a 104.9 Terra do Sol e dizer a vocês que hoje eu tenho cada dia que passa eu tenho a convicção de que nós estamos cada vez mais preparado cada vez mais preparado para administrar cada vez melhor porque nós temos a certeza porque um trabalho realizado e que o povo aprova esse a gente nos dá ânimo nos dá força e eu quero deixar bem claro porque tem muitas pessoas eu disse isso no comício tem muitas pessoas que dizem que em reeleição o prefeito não trabalha pelo contrário a prefeita respeitou o nome de adversário pagando suas dívidas imagine ela não respeitar o nome dela e se eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai mostrar porque veio fazer a sua diferença que como ela disse no último comício é mulher e está mostrando para que veio e eu tenho certeza que a gente como companheiro de equipe vice-prefeito e os companheiros de equipe irão trabalhar no máximo da gente porque nós sabemos que a cada dia que passa a Coracy precisa mais dos políticos mais políticos responsáveis não é qualquer político que vem aqui fazer promessas enganosas que promessas fantasiosas que na verdade não vai só vai mesmo querer pedir seu voto para que não consiga manter aquilo que prometeu aquilo que vem através da 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 sua justificativa eleitoral e nós estamos aqui hoje pedindo o seu voto que o mais importante dessa entrevista é para olhar olho a olho para você ouvir e dizer a vocês que confie no governo de Josefina confie no governo do Sérgio Freif porque o governo da cidadania chegou não foi para passar e deixar adeptos chegou para trabalhar e mostrar para que veio com construção com respeito a sociedade com respeito ao cidadão e com melhor atendimento isso está sendo feito e eu tenho a certeza Rodrigo que vocês com essa oportunidade que você está dando a todos isso mostra que a democracia está em Corací meu muito obrigado Bom, o candidato cumpriu esse seu tempo eu gostaria de pedir ao candidato que permaneça no nosso estúdio para esses momentos finais do programa assim como a gente fez com os demais candidatos até mesmo porque as informações que nós vamos passar aqui tem informações inéditas e que são importantes para todos vocês a comunidade de Corací passa agora a ouvir na rota das eleições com as informações sobre os novos acordos firmados junto à justiça eleitoral ao ministério público e também à polícia militar do estado da Bahia veja só comunidade ontem eu estive ausente do programa aqui o entrevistado foi o candidato Joaquim Torquato e eu estava no fórum participando de uma reunião onde estavam exclusivamente os cinco candidatos a prefeito de Corací a imprensa o promotor e em alguns momentos o juiz de direito e lá se falou sobre a questão do primeiro acordo que foi feito há cerca de 15 dias atrás aonde algumas coisas estão sendo cumpridas como por exemplo carro de som só pode rodar no dia que não tem comício nos dias normais das 8 da manhã ao meio dia das 14 até as 20 horas abrindo-se a sessão para os dias que tem comício até as 22 horas também ficou convencionada a questão dos sábados aonde esse tempo de intervalo entre as 12 e as 14 horas ficou liberado isso foi uma das deliberações que houveram lá ficou também no primeiro acordo definida a questão de embates entre passeatas encontros prioridades prioridade de roteiro e a polícia militar ficou certa de fazer este cumprimento mas creio eu do entendimento de imprensa que estávamos lá que diante do fato ocorrido no sábado o promotor convocou novamente os candidatos para justamente formalizar um novo acordo e como o fórum hoje está fechado por causa de um curso para os eventuários que está se realizando se eu não me engano em Ilhéus nós recebemos agora há pouco o e-mail com a cópia desse acordo e já temos aqui o sorteio realizado pela polícia militar para um dos tópicos desse acordo eu vou fazer rapidamente a leitura do que foi definido é importante que os coordenadores de campanha os políticos que estejam ouvindo o que eu vou falar aqui prestem bem atenção os candidatos a vereador prestem atenção só antes de entrar nesses tópicos novos lembrando que outro regulamento do acordo anterior foi o limite de carro de som que estão sendo vistoriados agora para 80 a 83 decibéis mas vamos lá olha só e a ponte também a questão do sorteio bem lembrado Pablo o uso da ponte para bandeiradas aos sábados que também ficou definido no primeiro momento lá do acordo aonde o Milton Serqueira terá o direito agora nesse sábado no outro sábado será a candidata Josefina depois o candidato Chico Bala depois o candidato Jadson e por fim o candidato Janjão essa foi a ordem da ponte mas veja só o que foi definido ontem nos termos do artigo 13 inciso 9 artigo 14 ambos na resolução 23.370 barra 12 todos concordam que é necessário a completa vedação da distribuição de pasquins panfletos apócrifos ou não folhetos e congêneros que venculem informação inverídica falsa ou desvirtuada que apenas tem o interesse de confundir o eleitor então cuidado você que é político com a distribuição de panfletos de textos que possam estar trazendo desvirtuação de informação e que possa ter interesse de confundir o eleitor porque será passivo de multa ao final do acordo tem aqui a multa segundo ponto nos termos do artigo 40 da lei 9.504 barra 97 todos reconhecem e concordam com a necessidade de punição aos candidatos que distribuírem ou de outra forma veicularem propaganda eleitoral associada a símbolos frases e imagens ainda que apenas por semelhança as empregadas por órgãos de governo empresas públicas ou sociedade de economia mista inclusive do poder judiciário e do ministério público sem prejuízo da apuração e punição na esfera criminal interpretando para você que está ouvindo você que às vezes é candidato a vereador e vai para o palanque por exemplo ocorreu na semana passada uma assinatura de um de um taque entre a prefeita e o ministério público sobre a pintura de alguns imóveis no município de Quaraci sobre as cores oficiais os candidatos não estão autorizados a falar sobre esse assunto se referindo ao ministério público no palanque o promotor fez questão de deixar bem claro que a ação dele não foi uma ação política mas sim uma decisão tomada com base na preservação do patrimônio público municipal ele deixou bem claro para nós da imprensa e por sinal todos terão a oportunidade de ouvir isso da boca dele porque amanhã logo após a entrevista com o candidato Beto a partir da 1h30 nós teremos uma entrevista exclusiva com o promotor de justiça que vai estar explicando diversos pontos o terceiro ponto do acordo de ontem foi o seguinte os candidatos aqui presentes se comprometem a transmitir mensagens aos eleitores no sentido de que os mesmos observem em relação a propaganda eleitoral todas as regras contidas no acordo judicializado anteriormente e nesse aditivo complementado pelo presente aditivo visando evitar que a responsabilidade recaia sobre os candidatos o que é que acontece um grupo de pessoas vestidas de uma determinada cor vou usar o preto que não tem nenhum candidato que use a cor preta se resolve ir para a ponte fazer um ou para um bairro fazer uma bandeirada e agride ou age descumprindo os acordos estabelecidos simplesmente quem vai ser responsabilizado é o candidato e toda a coligação então é importante que os militantes prestem atenção no que estão fazendo e é importante que os candidatos e suas coordenações reúnam a sua militância e deixem bem claro esses tópicos quarto ponto em razão dos constantes conflitos bem como eminência deles noticiados reiteradamente pela polícia militar e após concordância do candidato Jadson Albano Galvão e ciência dos demais presentes fica estabelecido que o referido candidato apresentará do gabinete da promotoria de justiça desta comarca no prazo de cinco dias a proposta de novo local para funcionamento do comitê eleitoral da coligação juventude e experiência com araci na medida certa ficando a critério a escolha desde que obedecida distância razoável de duzentos metros de outros comitês já estabelecidos nesta urbanidade então o que acontece o candidato Jadson por ter um comitê localizado próximo a ponte que é alvo de acordo do anterior aonde diversos candidatos vão estar nos próximos sábados a menos de vinte metros de seu comitê foi participou desse acordo fez um acordo ele acordou com o ministério público que vai mudar o seu comitê de local até a próxima segunda ou terça-feira de acordo com o prazo aqui estabelecido para que os seus militantes não entrem em confronto ou os grupos políticos que vão estar na ponte não apresentem representações se sentindo prejudicados por algum motivo quinto ponto em razão do descumprimento parcial do acordo referente a realização de carreatas em momento concomitante ou seja ao mesmo tempo por coligações diversas após concordância de todos os presentes fica estabelecido que somente haverá uma passeata carreata por dia a ser acertado mediante sorteio público e devida conveniência estabelecida pela polícia militar consciência da justiça eleitoral sobretudo em decorrência de ausência da logística ideal por parte das forças policiais que por vezes tem se deparado com situações complexas e de difícil solução prática principalmente em razão da utilização da ponte que dá acesso a avenida Itapitanga no centro desta urbe sexto ponto fica estabelecido que os carros que passarem pela vistoria terão a chancela do Ministério Público e da Polícia Militar ou seja um adesivo nos seus veículos autorizando eles a rodarem fica estabelecido mediante concordância e esclarecimento prévio que o presente acordo não tem por objetivo transigir ou afastar punição de qualquer conduta já perpetrada por qualquer partido coligação ou candidato fica estabelecido ainda que o descumprimento do presente dará causa a incidência de multa aplicada pela Justiça Eleitoral a ser revestida em favor do fundo partidário no importe de 5 mil reais a cada descumprimento dos itens anteriores e o presente acordo submetido a formalidade de homologação judicial basicamente isso foi o que ficou acordado ontem lá no fórum e esse sorteio que estava previsto para ser realizado pela Polícia Militar foi realizado agora na manhã desta quarta e eu já tenho a cópia da ata aqui conosco aonde aos 29 dias do mês de agosto de 2012 se reuniram na sede da companhia de Polícia Militar do 15º Batalhão na cidade de Quaraci os candidatos a prefeito ou seus representantes juntamente com o comandante da Polícia Militar Capitão PM Wellington Cirilo Costa para a realização do sorteio da exclusividade de realização do mix passeata carreata e comício a partir do dia 5 de setembro até o dia 30 de setembro considerando os dias de quarta quinta sexta sábado e domingo onde ficou definida a seguinte ordem antes de eu falar da ordem definida o que é que acontece os candidatos a partir do dia para essa semana ainda estão mantidos aquilo que estava marcado agendado e previsto pelos respectivos candidatos e suas coligações até o próximo domingo por sinal nós já temos essa programação a candidata Josefina realiza comício no bairro do Berimbau no sábado e realiza comício no distrito do São Roque no domingo no sábado no comício dela no Berimbau a passeata dela não pode ultrapassar as pontes será iniciada e terminada do lado de lá e no domingo que é a vinda do São Roque a passeata terá um percurso que já foi apresentado à polícia militar que não vai se chocar com as demais o candidato Jadson realiza comício no sábado na rua do Cacau e a passeata dele será deste lado do Rio do lado aqui da prefeitura do lado da sede do portal Mito da Terra do Sol FM não pode ultrapassar para o outro lado no domingo o candidato Jadson vai até a região da Lagoa e no seu retorno ele fará passeata mediante cronograma já discutido com a polícia militar mas que não vai se chocar com as demais e o candidato Milton Serqueira realiza hoje comício na rua Santa Catarina realiza comício na sexta-feira no Maria Gabriela e no domingo ele vai à região da ruína dos Três Braços e vem com sua passeata sem poder ultrapassar a ponte principal e realizando seu percurso também já apresentado a polícia militar também do lado de lá do Rio Almada do lado ali da Comarca aquela região da casa do próprio candidato eu estou aqui me referindo aos candidatos que tem passeatas e carreatas o candidato Janjão e o candidato Chico Bala assim como os demais candidatos nós estaremos publicando no portal Mix a agenda deles e amanhã vamos trazer a agenda completa de todos mas vamos então a ordem que ficou determinada para as carreatas e passeatas junto com o comício o que é que vai acontecer a partir do dia 5 de setembro que é uma quarta-feira 5 de setembro quarta-feira será a vez do candidato Jadson 6 de setembro uma quinta-feira o candidato Milton 7 de setembro uma sexta-feira o candidato Janjão 8 de setembro um sábado a candidata Josefina 9 de setembro um domingo o candidato Chico Bala no dia 12 de setembro quarta-feira o último a realizar no domingo é o primeiro então o candidato Chico Bala no dia 13 quinta-feira o candidato Jadson no dia 14 sexto o candidato Milton no dia 15 sábado o candidato Janjão no dia 16 domingo a candidata Josefina no dia 19 quarta a candidata Josefina no dia 20 quinta o candidato Chico Bala no dia 21 sexta o candidato Jadson no dia 22 sábado o candidato Milton no dia 23 de setembro domingo o candidato Janjão no dia 26 quarto o candidato Janjão no dia 27 quinta a candidata Josefina no dia 28 sexto o candidato Chico Bala no dia 29 sábado o candidato Jadson no dia 30 domingo o candidato Milton Serqueira durante esses dias da semana podem acontecer comícios daqueles que não foram citados aqui desde que comunicados a polícia militar o local a distância mínima de um para o outro mas sob hipótese alguma poderá ser realizada carriata ou passeata isso inclui as carriatas de tarde e de manhã para chamada de comício estão terminantemente vedadas com base neste acordo os dias para carriatas e passeatas com comitantes com comício são esses que eu falei os candidatos podem fazer seus comícios mas o público terá que se dispersar no local do comício cada um vai para a sua casa a partir dali ficou definido ainda que os dias primeiro dois três e quatro de outubro que são na semana que antecede as eleições segunda terça quarta e quinta todos os candidatos poderão realizar os seus comícios nesses dias pode ter comício de todos os candidatos respeitando como eu já disse os acordos anteriores e a legislação vigente porém sob hipótese alguma passeata ou carriata ficou determinado ainda que posteriormente haverá uma nova reunião com a polícia militar para o sorteio da carriata ou passeata que ainda pode ser realizada na sexta-feira dia 5 de outubro e sábado 6 de outubro não pode ter mais comício uso de microfone mas pode ter o uso de carriatas ou passeatas então será um novo sorteio mas todos terão direito a realizar esse sorteio será para que? vai ter alguém que vai ter o horário de 9 a 11 da manhã outro de 11 a 1 depois 14 às 15 16 às 18 e 18 a 20 digamos assim este será o segundo momento de sorteio então isso é o que foi acordado isso é o que está valendo a partir de agora com base na justiça eleitoral com base no ministério público e também com base naquilo que foi acordado pelos candidatos para que permaneça a ordem pública para que a sociedade os idosos as crianças as pessoas não sejam colocadas em xeque nas disputas porque a gente sabe que os candidatos têm a sua participação mas às vezes a multidão é difícil estar lidando Pablo alguma consideração final Joabes? eu não então nós estamos encerrando na rota das eleições lembrando que amanhã o entrevistado será o Beto que é o vice do Chico Bala amanhã é dia 30 dia 31 a entrevista é com o candidato sargento Luciano vice do Janjão lembrando que a partir do dia 10 de setembro nós receberemos novamente os candidatos a prefeito no dia 10 será Chico Bala dia 11 Josefina dia 12 Milton dia 13 Jadson dia 14 Janjão essa programação das próximas entrevistas e no dia 25 de setembro o nosso debate ao vivo direto do Clube Social de Quaraci dia 25 de setembro a partir das 20 horas nós estamos encerrando e se Deus permitir estaremos de volta amanhã neste canal me vamos em no dia 25 de setembro eu vamos em nós nós vamos em